Música Ae, chegamos em salve galera! Ó, avisa aí que o SR está no ar, aí sim hein! Bom, durante a semana a nossa equipe trabalhou exaustivamente para fazer um ótimo programa para você. Confira! Tem muita aventura com a equipe Adrenalama. Está realmente somando muito para a experiência do Adrenalama. Também vamos te levar na garupa nas 500 milhas de moto velocidade. Até Lagos é complicado, choveu um pouco lá embaixo. A adrenalina está garantida! Música É, viu aí? Como sempre? Promete, hein? Então, bora começar a nossa labuta, ó. No último final de semana no Autódromo Internacional de Interlagos, na Grande São Paulo, aconteceu a corrida de 500 milhas de moto velocidade. E claro que o Show e Roda marcou presença. Confira! Bom, está aqui o piloto Doca, que ele é tetracampeão na categoria de 500 milhas. Esse ano também vai correr pela Bardal. Eu falo também porque o ano passado ele andou muito bem, só que infelizmente no finalzinho, baixando o tempo, a moto quebrou, né? É, no finalzinho da corrida a gente tivemos um problema eletrônico aí, a moto acabou apagando e a gente não conseguiu voltar. Estava indo bem, a gente estava em segundo, tirando a diferença do primeiro ali. Grandes chances de vencer. Mas corridas são assim mesmo. Se fosse fácil, todo mundo ganhava. Música Agora nós vamos construir uma nova história. O Doca pode ser o primeiro brasileiro, ser pentacampeão na categoria, certo? É, exatamente. Aí na história das 500 milhas, eu acho que sou o único piloto que tem quatro vitórias aqui em Interlagos, né? Nas 500 milhas. Na história da competição, que é a vigésima edição das 500 milhas. Mas é isso aí, cara. Com o apoio da Bardal aí, com o apoio que eu tenho lá da minha cidade, do Toninho, que sempre foi um padrinho meu na moto velocidade aí, e a empresa Bardal acreditando no meu trabalho, sempre me acompanhou, tem parte da minha carreira, tem parte do meu currículo, eu dedico a ela, a minha história, porque sempre acreditaram no meu trabalho. É muito gratificante no Brasil você poder correr tantos anos com um nome te apoiando, né? Isso é para o piloto, para qualquer um, qualquer atleta, é importante, porque você vê que você é uma pessoa bem reconhecida. O seu trabalho é reconhecido por uma empresa do porte da Bardal. Música Explica para o pessoal como que funciona as 500 milhas e também quais são os pilotos, seus parceiros de corrida. É, a gente divide a moto em três pilotos, que são eu e o Marco Solores, que é um argentino, e o Davi Costa, que inclusive é da minha cidade, Piracicaba, então a gente somos parceiros de cidade aí também. E a corrida, ela tem a duração de 186 voltas, ou 5 horas, 6 horas de prova. Então, é dividido nos três pilotos, um larga, e cada reabastecimento a gente faz o revezamento de um piloto. Abastece e troca o piloto. Só que 500 milhas é 500 milhas. Acontece muita coisa, pode vir chuva, pode não vir chuva. Então, a estratégia é essa. Aí, conforme a corrida for tendo o andamento, a gente vai se estrategiando novamente, se for necessário. E, se der tudo certo, a gente tem tudo para levar mais uma vitória aí. Seria fantástico. Aí, a garotada ia ter que ganhar cinco, hein? Eu sei, ganha cinco, hein? Vamos estar na torcida. E agora, começam os treinos? É, daqui a pouco a gente tem, continuam os treinos, né? Tem mais um classificatório, depois a Super Poli, provavelmente o Marco que vai sair, que ele é o piloto mais rápido aí no momento. Mas está tudo bem caminhado. Por enquanto, estamos com o segundo tempo. E a gente vai lá. A largada nas 500 milhas não é fundamental. O ano passado, inclusive, a gente largou em último e chegamos a liderar a corrida. É muita coisa que acontece. O importante é estar tudo certinho e é um conjunto. É equipe, piloto e moto. Se tiver tudo certo, se Deus quiser, a gente pega a vitória. E é isso aí. Nós vamos acompanhar de perto. É, daqui a pouco voltamos com as 500 milhas de moto velocidade. Será que o Doca vai ser pentacampeão? E quem sabe entramos para a história da modalidade. É, já já você vai saber. Bom, agora nós vamos curtir as aventuras com a equipe Adrenalama. Eles continuam a expedição pelo sul. E hoje, nós vamos mostrar a Serra do Corvo Branco e também a chegada deles em Lages. Confira. E aí E aí Bom, galera, continuamos aqui na região de Santa Catarina. Agora a gente vai subir a Serra do Corvo Branco, é sensacional o lugar, a gente ainda não encarou a subida mais difícil, mas o visual já deu para ver que é para tirar o fôlego. Esse lance de curtir expedição, viagem, conhecer as histórias locais, enfim, está sendo muito legal. O Adrenalama realmente não é só trilha pesada, a gente quer mostrar o estilo de vida com 4x4 e viajando por todo esse país que é maravilhoso. Vale a pena se aventurar, galera! Bom, galera, está bacana agora o rolê na Serra do Corvo Branco, só que eles estão começando a pavimentar para asfaltar, já estou ficando com mal de parque, estão tremer, mas o visual compensa tudo, vale muito a pena. E vamos subindo aí, vamos ver o que vai dar pela frente aqui, mas cada curva é uma surpresa nova. E se o lance de misturar expedição com off-road, com trilha e partindo mais para o lado da expedição, eu sou o cara que acho que estou mais gostando da equipe, porque eu vou ali do lado do Serginho só dando umas dicas de direção para ele, dando umas orientações, e para mim está ótimo, porque eu trabalho menos, curto mais, só tenho que agradecer. É isso aí, meu, expedição na veia! A Serra do Corvo Branco é impressionante, primeiro por conta da altitude dela, as inclinações, e é uma estrada muito estreita e sinuosa, para ajudar a ter alguns pontos que estão com desbarrancamento, então você ficar com aquele receio de cair, precipício abaixo, tem a situação de estar cruzando com veículos que estão descendo, então você tem que andar atento o tempo todo, e ao mesmo tempo dividir a vontade de querer ficar acompanhando a paisagem, você não tem muitos pontos para ficar parado, porque se vier alguém descendo, tiver alguém subindo, não tem como passar, é muito estreito quase que o tempo todo. Então, é uma adrenalina diferente da trilha, do off-road normal que a gente faz, mas você viajar a mais de mil quilômetros, sair da sua casa, conhecer um lugar que você nunca viu, assim, de tamanha grandeza, né, e rola uma coisa de espírito radical mesmo, né, de superação, você controlar o veículo, controlar a parte de dosar o carro, o motor, você não pode dar muita atração, você não pode jogar muito para o penhasco, porque rola um medo de desbarrancamento, você tem avisos, inclusive, de risco de desbarrancamento no trecho, e no final, quando você chega na parte mais alta, é um vale estreito, assim, né, fecha um corredor imenso, entre duas montanhas, assim, que uma via, enfim, é um marco do trecho todo, é a parte mais empolgante, que é como se você tivesse atingido a meta, né, você conseguiu superar a subida, seguro, viu a paisagem que poucas pessoas têm oportunidade de ver, porque acho que muita gente no Brasil não conhece, não teve oportunidade de visitar um lugar como esse. Então, tá realmente somando muito para a experiência do Adrenalama, essa coisa de viagens longas, né, conhecer pessoas diferentes, lugares diferentes, e usar toda a habilidade que a gente tem, o conhecimento com os nossos veículos, nos trechos, assim, que misturam o radical com a beleza da natureza. Serra do Corvo Branco, para quem não sabe o significado, é nada mais que o urubu-rei, né, Serra do Corvo Branco foi um nome batizado pelos tropeiros, que também era onde eles desciam para fazer a troca de mercadoria. A Serra do Corvo Branco, ela foi aberta no início de 1890, sendo que o início da abertura dela foi feito a picareta, né, não teve nada de dinamite, e conforme eles foram abrindo, juntou aí o município de Urubici, Araranguá, Grampará, Tubarão, e começaram a colocar as máquinas, onde eles levaram em torno aí de dois anos e meio para fazer a abertura total dos paredões, sendo que tem 90 metros de um lado ou outro, onde a gente passa na rachadura, né. Lembrando também que tem o lado seco, que é o lado da direita, e o lado da esquerda, onde nasce o aquífero Guarani. Bom, subimos a Serra do Corvo Branco, cara, lugar louco, de um lado paredão, do outro pirambeira, e em alguns trechos a gente cruzou com os caminhões, teve que colocar o carro mais para o canto, beirando o precipício, a adrenalina vai a mil, é um lugar que você tem que vir e prestar muita atenção, né. Mas, pô, louco, louco, e no final fechou na neblina aí, ó, para finalizar com chave de ouro. É isso aí, galera, diversão garantida, com a adrenalina é isso, é só diversão e emoção. Bom, galera, nossa aventura agora é em Lages, vamos contar com a ajuda do Duda, do Jeep Clube Independente, vamos ver o que nos aguarda aí, falam que tem algumas paisagens, algumas trilhas, uns rios para a gente passar, vamos ver o que vai dar aí. Nós estamos de Lages, vamos conhecer alguns pontos aqui da estrada geral da Cochilha Rica, essa estrada aqui liga Lages à localidade Cajuru, Cajuru, Cochilha Rica, nós vamos passar por alguns pontos, passar pelo Pelotinhas e alguns outros pontos do rio Pelotinhas, que corta a Cochilha Rica, e vamos levar vocês para conhecer alguns pontos turísticos da Cochilha Rica. Essa estrada é uma das estradas mais antigas do município de Lages, essa estrada aqui é a estrada que dá acesso aos caminhos das tropas, onde vinha as tropas de Mula do Rio Grande do Sul, com destino a Sorocaba, em São Paulo. Bom, galera, estamos fazendo um longo deslocamento aqui em estrada de chão, tem muita vibração, muita pedra, cascalho, então tem que ir na manha para não judiar demais do carro, e essa vibração contínua faz soltar muita coisa, né? Estou até impressionado que o jipe não desmontou nada ainda, né? Se continuar assim, o Gonzo vai ganhar uma estrelinha no caderno até o final da trilha. A região é linda e o dia promete. Então, pessoal, nós estamos saindo agora, se afastando um pouquinho da estrada geral da localidade de Cajuru, entrando para a localidade de Morrinhos, na divisa do rio Pelotinhas. Bom, galera, chegamos num trecho da trilha que temos duas opções, ou a gente passa pela ponte ou a gente vai cruzar o rio. É opcional. Qual dos dois será que nós vamos escolher? Com certeza, o rio. Então, agora eu vou entrar no rio. O certo é a gente entrar 4x4, traçado e reduzido, porque como a gente não conhece o percurso, usa todo o recurso que tem do carro, né? Força e tração. E entrar na manha até conhecer o trecho que a gente vai andar. Tentar não ficar muito tempo embaixo d'água, porque quanto mais tempo embaixo d'água pode encher de água o diferencial, entrar, alagar o carro, né? Então, é curtir, mas com segurança tentar se divertir sem quebrar e nem machucar ninguém. Bom, esse riozinho aí é bacana, deixa eu ver o que dá. Vou desligar a tração e vou acelerar, vamos ver. Rapaz, não é que vira mesmo? Bacana, hein? Vou fazer de novo, hein? E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E a expectativa é boa, cara, é isso aí, a equipe tá pronta, os pilotos estão prontos e a gente vai tentar fazer o melhor aí e se Deus quiser a gente tira essa vitória. O garoto tá acelerando muito, até na entrevista e tá liso, boa corrida, tamo junto. É isso aí, valeu. Bom, essa é uma corrida de longa duração, são 800 quilômetros, 187 voltas, né. Então a ideia não é uma corrida rápida, não é uma corrida pra se fazer o melhor tempo, vai se consumir muito pneu e se consumir muita gasolina. Então durante esses dois dias nos treinos livres nós fizemos várias simulações, aonde descobrimos um número de voltas e um tempo perto do ideal pra gente ter um consumo, vamos dizer, regular de combustível e pneu. Se o piloto vai muito rápido, acaba o pneu, ele tem que entrar antes. Então nós temos planejado pra fazer seis paradas, mais a largada, né, trocando talvez os pneus traseiro ou o dianteiro, isso depende do consumo ao longo da corrida. Pra tentar chegar a 188 voltas com o número menor de paradas em boxe e mantendo um tempo regular dentro da pista. E aí 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 Vamos! Brilha no box! A gente volta de número 12! Vem pra box! Nova companhia para a área! Bota o cheiro do nosso quadrado! Pera aí! Ainda não vai, ainda não vai! Deixa sem! Eu posso voltar lá! Vai, vai! A gente estava mantendo uma estratégia, começou a pingar, choveu um pouco lá embaixo. Ter Lagos é complicado, choveu um pouco lá embaixo. Por mim, eu ia me manter na pista, mas como eu vi pra caribox, a gente acabou entrando e entramos com pneu e configuração de chuva. Perdemos bastante da nossa vantagem que a gente tinha. E agora não está chovendo, a pista praticamente deve estar seca, mas a gente está mantendo mesmo assim na pista, pra não perder mais tempo. Tem uma nuvem carregada aí em cima, se vier chuva é melhor pra gente nesse momento. Se não vier, a gente vai estender no máximo, no máximo, no máximo, tá pingando. Tomara que venha mais! E trocar os pneus aí pro final. Música É... Foi uma prova... Pra falar que foi fácil. Não tinha tantas equipes escritas, mas... Porém, tinha quatro, cinco equipes aí que tinha tudo pra ganhar. E... Quando a corrida começou, algumas já tiveram problema, e a gente foi se mantendo, a gente foi se mantendo, montamos uma estratégia, a gente foi fazendo. E, no final, teve um clima, chove, não chove, a gente colocou pneu de chuva, não chovou, acabamos perdendo uma vantagem que a gente tinha. Mas, no fim, no fim, acabou dando tudo certo. Encerramos a corrida mais uma vez, debaixo de chuva, com alguns probleminhas na moto, mas... Parece que é sempre assim, eles vêm só pra assustar. E... Pô... Tô muito emocionado. É... Gostaria muito de agradecer a Bardal, por ter acreditado em mim, ter... Me ajudaram a vencer cinco vezes as 500 milhas na minha carreira. O Toninho Lubrificante lá de Piracicaba também que me ajudou. E é isso aí. É isso aí. Agradecer a todo mundo. O trabalho da equipe foi fantástico. A JC Reis, o Davi Costa, o Marcos Soloso, o argentino, fizeram o papel deles. Eu acho que a gente fez um conjunto perfeito. A emoção de ganhar mais uma 500 milhas, cara, é fantástico. Saber que eu sou o único piloto, independente da história. Se tem... Teve vinte edições, cinco eu levei. Pô, cara, é fantástico. É fantástico. Eu acho que isso aí vai ficar na história das 500 milhas, vai ficar na história do Brasil aí. representar a minha cidade, Piracicaba e... É mais uma, cara. Depois de três anos aí sem competir profissionalmente, sem competir nos campeonatos. A gente só dando uma atenção para as 500 milhas. Vim aqui e ganhar de novo. Cara, fantástico. Só tenho a agradecer a todo mundo aí e... Muito emocionado. Sem palavras. Minha esposa, minha parceira, minha filha, sempre que a gente começou a negociar essa parceria aqui, ela sempre falou que ia dar certo. Ela escolheu a equipe. Ela escolheu a equipe. Falou que eu tinha que correr com eles. Que ia dar certo. Então, é... É muito gratificante. Muito bom. Show, hein? Ó, o DOC é o único piloto pentacampeão das 500 milhas de moto velocidade. Parabéns a toda a equipe da Bardal, a equipe JC Race e nós do Show e Roda. Ah, moleque, nós somos pé quente, hein? Bom, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Mas antes de encerrar, eu te agradeço muito a sua audiência e preferência. Muito obrigado por ter ficado conosco. A semana que vem estamos de volta. Que você tenha um ótimo domingo. Uma semana maravilhosa, abençoada por Deus. Até a semana que vem. Fui, hein? Show e Roda. Oferecimento Bardal.